Essa aqui saiu quentinha agora Morena da cor de canela Com seu vestido da cor de arco-íris Quando ela dança, ela encanta E abre um sorriso de esperança Que o amor nunca vai deixar de existir Por favor, morena, dance um reggae pra mim E no balanço da rede Ela canta igual ao som do mar É no compasso do reggae Que ela me faz viajar Por favor, morena, dance um reggae pra mim Por favor, morena Cante um reggae pra mim Morena da cor de canela Com seu vestido da cor de arco-íris Quando ela dança, ela encanta E abre um sorriso de esperança Que o amor nunca vai deixar de existir Por favor, morena, dance um reggae pra mim E no balanço da rede Ela canta igual ao som do mar E no compasso do reggae Ela me faz viajar Por favor, morena, dance um reggae pra mim Por favor, morena, canta um reggae pra mim Por favor, morena, dance um reggae pra mim Por favor, morena, dance um reggae pra mim E no compasso do reggae pra mim